falando hoje com o promotor de justiça aqui da comarca de Lajado, Sérgio Difeba, que tá entre audiências e por isso hoje vai fazer por MIT, vai fazer pela internet, mas está ao vivo conosco para falar de alguns trabalhos que são feitos em alguns momentos o doutor Sérgio já falou aqui, especialmente do Pacto Lajado pela Paz, né? Mas também a gente tem que trabalhar muito a nossa criança, os nossos adolescentes, a educação e na semana passada tivemos encontro aí com duzentos e cinquenta alunos, líderes em escolas municipais, pra falar um pouco do que que foi esse encontro, do projeto, daquilo que está sendo desenvolvido, desenvolvido nesse sentido, tudo bem? Doutor Diffenbach, bom dia. Bom dia, Ricardo, bom dia, amigos, ouvintes da Rádio Independente. Pois é, na na semana passada eu tive a grata surpresa de ter sido convidado pela Secretaria Municipal da Educação a participar desse encontro, foi um encontro de dia inteiro dentro de um programa que existe nas redes, na rede municipal de Lajado, o programa que se chama ELO. ELO seria a abreviatura da palavra estudantes ligados em liderança organizada, em que eles reúnem todos os líderes de turma das escolas municipais para desenvolverem atividades de pró-atividade e de desenvolvimento pessoal. Primeiro, a surpresa agradável foi ver aquele número enorme de crianças e as apresentações que as escolas fizeram, os trabalhos que eles estão desenvolvendo e o quanto que isso é útil, necessário e importante no ambiente escolar e especialmente nas idades menores, já o desenvolvimento do espírito de liderança. Na ocasião eu pude conversar rapidamente com aquela meninada toda, especialmente para dizer a eles que, e lembrar a eles que todos nós, todos os seres humanos nascem com poderes, com potencialidades, com virtudes, com qualidades, com habilidades, alguns se desenvolvem mais em áreas de planejamento, outros se desenvolvem mais em áreas de acolhimento, mas todos têm grandes potenciais a serem desenvolvidos e estes potenciais que cada pessoa humana tem, eles precisam ser identificados e receber investimentos sobre esta área. Naquele grupo estavam lideranças e a liderança é algo muito mágico, muito incrível, porque um líder ele tem o poder de contaminação dos seus pares, daqueles que estão ao seu redor e esta contaminação ela pode ser positiva como pode ser negativa e aí a importância de nós sempre aproveitarmos a liderança positiva e transformá-la e potencializá-la em ações positivas. Às vezes o líder é aquele que conduz uma iniciativa, em outras ocasiões o líder ele é importante porque ele vai saber escutar os outros, um líder que não tem capacidade de escuta não é um bom líder, ele pode ser um comandante, mas não é um bom líder, porque o líder precisa escutar profundamente as necessidades das pessoas que estão ao seu redor. Às vezes é o líder que vai estender a mão para um colega que está caído, não só caído esfolado no joelho, mas ele está caído na sua emoção, ele está triste, ele está com sofrimentos que vem às vezes dentro da sua casa ou às vezes da própria turma que gera bullying ou gera outras situações de constrangimento e o líder observa isso, o líder é aquele que vai lá e acolhe, aquele que dá a mão e traz para si, dá uma palavra de apoio, dá uma condução em algo que pode ser positivo. Então eu fiquei muito impressionado positivamente, parabenizo a iniciativa da Secretaria de Educação que está valorizando esses líderes, numa época o líder de turma ele era apenas aquele que trazia o recado da direção ou dava as regras que a escola trazia e se nós conseguirmos pegar esse líder que já foi escolhido pela turma, ou seja, ele já é reconhecido pela turma e empoderarmos e qualificarmos aquele líder, a possibilidade de uma turma da juventude, uma turma de escola se transformar em protagonista dentro do ambiente escolar e depois dentro do próprio bairro e da comunidade onde vivem, nós estaremos dando grandes passos em termos de prosperidade humana. Então eu volto a dizer, fiquei muito contente, muito satisfeito com o que vi e muito honrado com o convite e ter podido estar lá conversando com aquela com aquela gurizada maravilhosa. E o que eu acho que é interessante, né, doutor Sérgio, quando ocorrem eventos assim, né, encontros de grupos é que eles podem mostrar, um mostra ao outro, né, que todos podem, todos têm, podem vir a ter um espaço ou algo diferente na sua vida, né, se quiserem, né, ou pelo menos se aproveitarem as oportunidades que surgem quando elas surgem, né, então eu acho que isso que é legal, de um poder se espelhar no outro de alguma forma, de formas positivas, claro, e mostrando, né, um para o outro que dá para seguir em frente, que dá para buscar caminhos mais interessantes para a vida. E veja bem, a Rita, eu estava lembrando, comentei isso também com eles, às vezes a gente enxerga a liderança apenas no lado mais de empreendedorismo, mais empresarial, que ele é essencial, mas às vezes tem uma liderança, o sujeito ele pode não ser muito bom em nenhuma prática esportiva, ele pode não ser tão bom cognitivamente, não ir tão bem em matemática, nem em português, mas ele pode escrever bem, mas ele pode também escutar bem, e ele pode ser um líder afetivo, que talvez seja uma das coisas que nós mais precisamos, é aquela pessoa que tem paz, que tem sossego nas suas emoções, que tem tranquilidade nas suas ações, e isso é uma liderança muito rara hoje em dia, é aquele que com o seu silêncio acolhe, ouve e apoia os outros, mesmo que ele não seja o protagonista principal de algumas ações que ele não tem a habilidade necessária. Então é muito lindo nós vermos eles se observando sobre esse aspecto e se desenvolvendo naquilo que eles são melhores. muito bem, obrigado pela participação de sempre, pelo conteúdo, doutor Sérgio Diefenbach, uma ótima quarta-feira. Um abraço. Sérgio Diefenbach, promotor de justiça de Lajado, conversando conosco aqui dentro do Troca de Ideias.